Neste mês de aniversário do Supermercados Almeida, quem ganha o presente é você! Nas suas compras, a partir de 20 reais você ganha cupons e concorre mil reais a cada fim de semana. E mais 500 reais em vale-compras! Participe conosco do mês de aniversário do Super Almeida. Aqui você faz economia! Transcrição e Legendas Pedro Negri